Olá a todos do canal Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, estamos ao vivo para todo o Brasil aqui pelo canal Adriano Araújo, falando sobre o caso Luxilene, que mensagem surge, o caso da Luxilene não foi encerrado, porque falta ainda o Vanderlei confessar que ajudou ele a fazer aquele serviço com a Luxilene, e aí galera, vocês acham que a Elane vai confessar, vai contar tudo, vocês acham que a Elane vai jogar tudo no ventilador, o que vocês acham? O que vocês acham? Será que a Elane vai contar tudo, vai confessar? O julgamento do Vanderlei está para acontecer entre o dia 5 e dia 6, não sei se vai ser transmitido pela televisão, não sei se a Márcia vai transmitir para colocar no seu canal, em prol da justiça, que a Márcia criou esse canal em prol da justiça, mas a gente vai ficar sempre junto e misturado no caso do Luxilene, até esse caso ser resolvido, ser esclarecido o mais rápido possível, né? Será que o Vanderlei vai integrar os cúmplices? Será que ele vai jogar tudo no ventilador Vanderlei? Qual a opinião de vocês? Deixe nos comentários abaixo a sua opinião também, deixe seu nome, sua cidade, que eu vou mandar um alô tanto no ao vivo e também no gravado com muito amor e carinho, tá certo? Tereza Rabelo, boa tarde, Vanderlei vai ficar, né? Espero que ele pegue uma pena severa, né? Uma pena severa, no mínimo aí 50 anos em regime fechado, né? E a gente quer justiça por Luxilene, né? O desembargador Cabra Macho pediu a prisão do Vanderlei, ele foi preso, se encontra-se preso. Agora só falta o julgamento, né? Falta o julgamento entre o dia 5 e dia 6, né? Deste mês que entrou agora, né? Ele tá preso em Goiás, em Goiatuba, né? E eu acho que esse julgamento vai ser em videoconferência, né? Espero que seja transmitido ao vivo pela internet ou então pelo Cidade Alerta, então, igual o caso em Riborel, né? Que foi transmitido, né? Via internet e a televisão também transmitiu e trouxe notícias bombásticas sobre o caso em Riborel. O da Lucilene tem que ser assim, né, galera? Divulgado pela internet ou então pela televisão, a transmissão ao vivo, já que vai ser em videoconferência. Odete Aragão, boa tarde, eu moro em Belém do Pará. Um abraço a todos de Belém do Pará que sempre acompanham o canal Adriano Araújo com muito amor e carinho. Tá certo? A gente tá sempre junto e misturado. No caso da Lucilene, até esse caso ser resolvido, ser esclarecido, né? Que o Vanderlei não agiu sozinho, que nem fala a família da Márcia, né? Que nem fala a Gisele, né? Que nem fala a família da Lucilene e a própria família da Márcia que sempre, né? O Vanderlei não agiu sozinho, agiu com más pessoas, né? Agiu com más pessoas. Eu acho que se ele for condenado, eu acho que ele vai tirar essa cadeia sozinho, né? Eu acho que ele vai confessar da delação premiada, né? Sobre quem ajudou ele. O que vocês acham, galera, que o Vanderlei vai confessar, vai entregar pra ter a repulsão da pena? O que vocês acham? É importantíssimo seus comentários também. Tá certo que a gente tá sempre junto e misturado nesse caso e em outros casos também. Também. Odete Aragão, tomara que o Vanderlei entregue todos que ajudaram ele fazer isso com a Lucilene. É verdade, né? Porque aí ele vai ser condenado, vai pegar uma pena, né? E pra redução da pena, ele vai ter que abrir o jogo, vai ter que abrir o bico, né? Ou então tirar a cadeia sozinho, né? Tirar aí os anos de cadeia sozinho. Porque eu acho que no máximo aí, no máximo, no regime fechado, ele vai pegar uns 30 anos, né? Pela lei do Brasil, no máximo, 30 anos. Vai ficar 10, 8 anos no regime fechado, né? Aí a justiça vai lá e solta depois, né? É triste. A justiça do Brasil, né? Infelizmente, é devagar. Mas nesse caso da Lucilene demorou mais um pouco, mas apareceu um cabra-macho. Apareceu esse cabra-macho de desembargador. E colocou o Vandeco na cadeia. Graças a Deus, ele se encontra no Chilindró, na cadeia, em Goiatuba, né? Agora falta só o julgamento, né? O julgamento que vai ser entre 20 conferências, né? Que foi dado pelo perito Rezende, né? Que fez um belíssimo trabalho também. Está fazendo um belíssimo trabalho. E também o advogado muito competente também, no caso Lucilene. E nas investigações também. Meus parabéns ao advogado, né? E também ao perito Rezende, que está fazendo um belíssimo trabalho. Está certo? Galera, vai deixando seu nome. Sua cidade, vai deixando seu like. É muito importante para o canal Adriano Araújo, sempre trazendo informações sobre o caso Lucilene. Outros casos e notícias também aqui no canal Adriano Araújo, está certo? Agora com 35 pessoas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 35 pessoas, né? Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo aqui pelo canal Adriano Araújo, trazendo informações sobre o caso Lucilene. Que o julgamento do Vanderlei será entre o dia 5 e dia 6, né? Vai ter o julgamento em videoconferência, que o Vanderlei aí será condenado, galera. Será condenado ou então absorvido, não sei o que vai acontecer nesse julgamento. Mas eu acredito que sim, que ele vai ser condenado, né? Espero que ele confesse, entregue quem ajudou ele a fazer o serviço na Lucilene, né? Para que reduzisse a pena dele. Eu não queria que reduzisse a pena. Que deixasse lá morfar na cadeia, no Chilindró, está certo? 45 pessoas agora, 50 pessoas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo, falando sobre o caso Lucilene. Zilda Leão, boa tarde. Sou da Bahia, cidade de Botuporã. Ele paga pelo que fez, é verdade. Ele paga pelo que fez e entrega aos comparsas, quem ajudou ele a fazer o serviço na Lucilene, que nem diz a reportagem do Cidade Alerta e também os familiares da Lucilene, Márcia Ferrari e a Gisele Ferrari. 31 pessoas agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 31 pessoas chegando agora em tempo real. Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo pelo canal Adriano Araújo, sempre trazendo informações sobre o caso Lucilene, outros casos e vídeos de notícias aqui no canal Adriano Araújo, está certo? Galera, vocês querem assistir o julgamento do Vanderlei ao vivo ou não? Qual a sua opinião? Vá deixando nos comentários, para a gente saber a sua opinião, o seu apoio, que sempre vocês vão apoiando, deixando o like, fortalecendo o canal Adriano Araújo, outros canais que falam do caso Lucilene, está certo? Vavá Peixoto, boa tarde. Que dia que vai ser o julgamento do Vanderlei? Vavá Peixoto vai ser entre o dia 5 e dia 6, que foi divulgado no canal da Márcia Ferrari, em prol da justiça. E o advogado falou que vai ser entre o dia 5 e dia 6 desse mês, está certo? Galera, se inscrevam no canal, deixe seu like, aperte o sininho das notificações, também seus comentários abaixo. E lá para mais tarde a gente volta com mais vídeos aqui no canal Adriano Araújo, com muito amor e carinho, está certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Daqui a pouco tem mais outra live e à noite, 8 horas, a gente faz outra live aqui no canal Adriano Araújo, está certo?